MÚSICA Dia após dia, governos investigam fenômenos com OVNIs. Agências espaciais investem milhões de dólares em missões arriscadas. Os melhores cientistas do mundo são recrutados para estudar o espaço. A humanidade observa o céu na esperança de encontrar outras civilizações. No entanto, a resposta pode estar em nosso próprio planeta. Na Terra existem milhares de testemunhas que afirmam já terem visto seres de outros mundos. Qual é a verdade por trás desses relatos? Será que são a chave para compreender o fenômeno dos OVNIs? Em La Rumorosa, no México, em 1997, três jovens se perderam em uma caminhada. Durante a noite, viram estranhos seres iluminados que os observavam. Mas eles sobreviveram para contar. No mesmo ano, o dono de uma granja no Brasil descobriu algo macabro. Onze patas foram mortas e possuíam ferimentos tão fora do comum que veterinários e biólogos não conseguiram determinar sua origem. Testemunhas e investigadores afirmam que foi um ataque do chupa-cabras. Uma jornalista saiu em busca da verdade. Quinze anos depois, em Zarzal del Valle, na Colômbia, alguns vizinhos começaram a viver um terror. Ainda se lembram da presença de estranhos humanoides no local? O que houve por trás desses testemunhos? Contato extraterrestre Hoje apresentamos OVNIs e seres. Os casos envolvendo seres extraterrestres, os ufonautas ou tripulantes de investigadores, são aqueles mais desafiadores para o pesquisador da ufologia. Porque não é um simples contato. 90% pode ser explicado. Pode ser uma patologia psicológica das pessoas que imaginam as coisas. E os outros 10% são casos realmente interessantes, que até o momento não possuem resposta. Quando há esse encontro de realidades, a realidade terrestre, uma realidade extraterrestre, representada por uma nave pousada, por seres que muitas vezes descem, ou podem apenas descer para levar os humanos para a bordo das naves, sempre essas realidades são mais complexas. Em toda a história da humanidade, pessoas afirmaram terem visto entidades estranhas. Usamos muitas palavras diferentes para descrever essas coisas. Deuses, demônios, monstros. Mas será que são reais? Como alguns acreditam, serão mesmo visitantes extraterrestres que as pessoas não conheciam? Será que não são frutos da nossa imaginação? Precisamos nos apoiar no que as pessoas contam como testemunhas. Aconteceu com elas, e elas acreditam nisso. Elas foram afetadas por isso. Às vezes, isso muda suas vidas. Isso é uma prova do seu encontro com alienígenas? Não. Mas mostra que foi extremamente importante para elas. E eu acho que temos que dar atenção a isso. Os ovnis causam fascinação nos homens, mesmo entre os mais céticos. E os casos mais polêmicos são os que afirmam terem visto seres que não seriam desse mundo. As histórias mais impressionantes do continente são a chave para resolver o mistério. Em 1997, um grupo de jovens foi acampar, quando se perderam em uma excursão e viram algo que não deveriam. E que colocou suas vidas em risco. Naquela noite, ficamos no acampamento, e de manhã cedo saímos numa caminhada para fazer exercício. Ficamos andando, e não achávamos o caminho de volta. Aí percebemos que estávamos perdidos. Eu ia para um lado, e a bússola apontava uma direção diferente. Foi aí que eu percebi que a bússola não funcionava naquele local. O guia decidiu levar o grupo por uma montanha, mas Fabrício achava que não era uma boa ideia. Lá em cima não tinha água, e eu só tinha no meu cantil metade, era meio cantil de água. Resolvemos nos separar do grupo, e era uma decisão importante, e foi o que acabou acontecendo. Checamos a um lugar onde, enfim, pudemos matar nossa sede, mas isso já era umas 5, 6 da tarde, aproximadamente. Começava a anoitecer, e eles se desesperavam. A chegada da noite os fez tomar a decisão de não continuar andando. Mas isso não garantia a segurança. Cada pequeno erro os deixava mais expostos. Então resolvemos subir numa árvore, para ver melhor se tinha algo perto. A noite trouxe novos riscos, e eles não tinham ideia do que estavam prestes a viver. O Salvador se amarrou com um cinto no tronco, por segurança, porque ele estava com sono, para não cair. Então, nos preparamos para o dia seguinte, para ver como íamos voltar. Eles achavam que o mais difícil seria achar o caminho no dia seguinte. Mas primeiro, tinham a noite pela frente. Foi quando começou, começou a situação. Então olhamos para cima, e eu comecei a ver. Aí eu falei para o Fabrício e o Lamone, as estrelas estão se mexendo. Era uma estrela bem brilhante, bem baixa, não tinha cabimento. Ela estava um pouco afastada, e então foi se aproximando mais ainda na nossa direção. Eu nunca tinha visto nada assim. Era um OVNI? Sim, era um OVNI o que vimos. O Salvador levantou, viu e falou, é um OVNI, é um OVNI. Atraídos pela presença da luz forte, eles não se deram conta de que algo bem mais estranho começava a acontecer. Em uma colina próxima. Na colina dava para ver umas luzes, como gente com lanternas atrás de nós. Aí eu falei, são lanternas, gritem para saberem que estamos aqui. Aqui! Ei! Aqui! Mas não responderam. Ninguém respondeu. Era melhor parar de gritar, porque não sabíamos o que era, nem se estávamos vendo coisas. Depois de alguns minutos em as luzes, pararam de se importar com o que havia acontecido. Preocupados em repor a energia e pensar em um plano para voltar, não se deram conta de que a noite ficava cada vez mais misteriosa. Eu encostei ali do jeito que eu estava. E aí eu dormi. Quando, de repente, sentiram que alguma coisa estava acontecendo. Algo que fez o ambiente mudar. Lamone me disse, você está vendo o que eu estou vendo? Tudo mudou. Era um OVNI, especificamente um objeto prateado, em forma de um domo, um domo mais aberto e grande. E assim, como se fosse um sombreiro. E na parte da aba tinha luzes brancas que iluminavam o local. Ele abriu e dentro havia uma luz de várias cores. Tudo ficava cada vez mais estranho. E ninguém conseguia entender o que acontecia. Aí notamos que havia uma neblina muito leve, muito suave. E... Dando uma cor azulada. A névoa cobriu todo o local. Mas isso era só o começo. E nisso, saíram esferas. E começamos a ver... OVNIs menores e mais baixo. Em cima, havia de 12 a 15 objetos e as luzes. Luzes pelo céu. E nenhum daqueles objetos fazia algum tipo de barulho. Mas mexiam, se moviam e formavam figuras geométricas. Uma figura que ficou quase o tempo todo foi um... Um triângulo eclátero. Perfeito. E eles se moviam ao redor desse triângulo. Esses OVNIs se abriram e saíram esferas. Saiu uma esfera como uma bola. A vermelha, alaranjada. Que deu a volta... Na árvore. E parou atrás da minha cabeça. O Lamone falou... Aí, atrás da sua cabeça. Aí eu falei... Deixa. Eu não vou fazer nada. Eu não vou nem olhar. Não vou tentar fazer nada. Só deixa aí. Então, ficou ali... Por um tempo... E se foi. Entrou no OVNI e foi embora. As luzes se afastaram. Mas Fabrício e Lamone continuaram assustados. Eles achavam que o pior já tinha passado. Até que Lamone viu que algo realmente único começava a acontecer no local. E alertou Fabrício para que ele olhasse para baixo. Consegui abaixar até o nível dele para ver o que era aquilo. E aí que foi a surpresa. Eram pequenos seres... Que estavam andando em grupos de três e quatro. O que eles viram... Os deixou realmente surpresos. Minha primeira reação foi ficar calado. Eu não sabia o que falar. E aí eu falei... Faça um silêncio. Não podem saber que estamos aqui. Em 1997, aconteceu um dos casos mais impressionantes de mutilação de animais. Onze patas apareceram mortas em um sítio no Brasil. Todas com ferimentos estranhos. E não tinham explicação. No local havia mais animais, mas nenhum apresentava marcas. Teria sido um ataque do chupacabras, como afirmaram as testemunhas? Ou existe outro tipo de explicação? Joana Ciotibac é jornalista e se dispôs a descobrir a verdade por trás desse caso. Ela foi atrás dos relatórios feitos por veterinários. Mas o primeiro passo foi falar com a principal testemunha do que aconteceu naquela noite. Fátima Cajueiro, proprietária do local onde houve os ataques. A gente está muito curioso para saber do caso do chupacabra que aconteceu nas suas terras. Meu pai faleceu faz seis anos, né? E ele morava nessa casa. Aí nesse dia ele chegou, chegou próximo do cercado e ele já viu um monte de mancha branca. Falei, o que é isso, né? Assustou. Aí foi chegando, se aproximando. Quando chegou, viu todas as patas mortas viradas para cima. E os cachorros não ouviram? Ninguém ouviu. Tínhamos três cachorros no quintal, os três cachorros não fizeram alarde nenhum. Onde tem 50 animais, algum deles vai fazer barulho, né? Em volta do cercado não tinha marcas de nada, não tinha pegadas nem dos animais. Os vizinhos, na época, falavam muito no chupacabra, era febre, né? E os animais foram examinados por algum veterinário? Então, teve vários veterinários, uma veterinária chamada Inês Matsumoto. Joana queria saber o que houve naquela noite. Antes de se reunir com a veterinária que realizou a autópsia dos animais, ela resolveu visitar o local dos ataques. Então, encontrou José Cândido da Silva, um vizinho que se lembrava do caso e podia dar pistas novas para ajudar na investigação. Olá! Obrigada por me receber. José, ouvi dizer que o senhor sabe do caso que aconteceu aqui no seu vizinho há um tempo atrás, do chupacabra? O senhor pode me contar um pouco, por favor? Eu procurei na tela naquela época, também não tinha lugar nenhum aonde o bicho passou. Não dava para trepar na grade? Não, não, não dava. E nunca mais teve problema nenhum com esses bichos aqui? Não. Ninguém nem descobriu. Chamavam de chupacabra. Foi terrível aquilo ali. Joana chegou às primeiras conclusões. Naquela noite, não houve barulho. Somente as patas foram atacadas. Os cadáveres não ficaram em pedaços, apenas apresentavam uma perfuração. Mas faltava averiguar o que revelou a autópsia. Seria obra de algum animal conhecido? Por que os ataques não voltaram a acontecer? Disposta a descobrir o que houve, Joana foi se reunir com especialistas em biologia, zoologia e veterinária que deram respostas impressionantes. Descobrir a verdade sobre esse caso poderia revelar o que existe por trás das histórias dos chupacabras. Em La Rumorosa, no México, Fabrizio, Salvador e Lamoni se perderam em uma excursão. No meio da noite, luzes começaram a rodeá-los. Enquanto viam figuras se aproximando, eles sabiam que suas vidas corriam perigo. No Guarujá, no Brasil, a jornalista Joana Ciotti-Bac seguia as pistas de um ser que assolou a região. Para testemunhas e investigadores, tratava-se do chupacabras. Em Zarzaldel Valle, na Colômbia, vizinhos começaram a relatar a aparição de seres estranhos que percorriam a região. Uma equipe de jornalistas investigativos se deparou frente a frente com um fato que até hoje não tem explicação. Três jovens estavam acampando quando se perderam em uma excursão. Na copa de uma árvore, foram testemunhas de uma experiência única. O local foi tomado por luzes e figuras estranhas apareceram. Eu olhei para o céu para ver o que acontecia lá em cima. E tinha mais. Havia mais ovnis. Então, eu me dei conta que o que eu estava vendo tinha vindo de cima e foi para baixo. Quietos, façam silêncio. Tentei me esconder para que não nos vissem. E o Salvador fazia barulho quando ele se mexia. E eu pensava, sem barulho, silêncio, não se mexe nem acorde agora. Então, os seres se aproximaram mais. Primeiro, deu medo. Bateu o desespero. Aí, passou um tempo, eu pensei, o que estão fazendo? Eles ficavam andando, pegando coisas, trabalhando em equipe. Era uma equipe de três, de quatro. As cabeças se mexiam bem devagar, viravam para olhar, enquanto tiravam e pegavam coisas do chão. O medo de serem vistos era cada vez maior. Enquanto eles estavam lá, e nós aqui, não teve problema. O problema foi quando veio a segunda parte. Lamonis se aproximou de Salvador para acordá-lo, na intenção de parar de fazer barulho. Mas seu movimento foi afobado e a queda de um canivete revelou a presença dos três, provocando um grande risco. Uma coisa é vê-los a 15 metros. Outra coisa é escutá-los no pé da árvore. Raim mudou de figura. Enquanto eles se aproximavam da árvore, eles mudaram a aparência. Não víamos nada. Escutávamos passos, mas não os víamos. Tinham nos descoberto, já estavam ali com a gente. Aí os seres começaram a subir na árvore. Conforme subiam, deixavam marcas no tronco, fosforescentes. O melhor era ter uma atitude passiva, tranquila, e esperar tudo acabar. Quando os seres chegaram, foram perto do Salvador. Não foi nem preciso acordá-lo, porque um dos seres o acordou. E um daqueles seres colocou a mão em cima de mim. só que flutuando. A blusa do Salvador ficou manchada no peito. Começou a emanar uma luz branca, fosforescente, do peito dele. Fechei os olhos, eu abri de novo, e ele sumiu. Um movimento brusco e podiam se expor a mais perigo. E naquele momento, as luzes começaram a agir de um modo ainda mais estranho. De cima, era que nem um flash. Zoom, zoom. Quando vinha um flash, um dos seres embaixo desaparecia. Lentamente, os seres que os rodeavam começaram a desaparecer, sem nenhum tipo de explicação. E os OVNIs, como vieram, eles foram embora. E foram diminuindo, até não ficar nenhum. com a partida dos seres, o local parecia ter voltado ao normal. Ainda faltavam algumas horas para amanhecer, mas não sabiam se o perigo realmente tinha desaparecido. A chegada do amanhecer confirmou que definitivamente algo estranho havia acontecido. Às seis da manhã, decidimos descer da árvore. E então, nos demos conta de que havia coisas novas ali. Eles deixaram pedras em forma de um triângulo equilátero. tinha uma pegada com três dedos. Aí eu fiquei morrendo de medo e falei, vamos dar o fora daqui. Seria possível três pessoas verem o mesmo e lembrarem com tanta exatidão se não fosse um fato real. É um relato que prova que não estamos sozinhos no universo? Existe uma explicação científica para justificar o que viram? Sem sombra de dúvida, o caso de La Romorosa no México faz parte das muitas histórias cheias de mistério que dia após dia acontecem no continente. Seria a prova final de que estamos sendo visitados ou trata-se de equívocos? A existência de homens é um fato que a ciência admite. mas isso significa que estamos recebendo a visita de seres de outros planetas? O fenômeno OVNI para mim é um fenômeno bem real. Basta ligar a TV, abrir um jornal, ler uma revista que a gente vai encontrar praticamente todos os dias alguma informação nesse sentido. A origem do fenômeno é desconhecida para mim. Eu acho que o desconhecido em questão sugere fortemente a hipótese extraterrena. não é questão de acreditar, é questão de investigar o que está diante de nós. Pesquisadores do mundo todo se perguntam qual é a verdade por trás dessas histórias. Qual é a origem desses fenômenos? Entretanto, existem casos em que a natureza das evidências coloca em dúvida nossos conhecimentos científicos. acho que os tipos de casos de óvnis mais difíceis de se explicar são aqueles que deixam evidências físicas para trás. Qual o sentido de mudarem a lama do solo? Qual o sentido de queimarem alguma coisa? Existem muitos casos físicos que deixam alguma coisa para nós examinarmos. Uma das maiores controvérsias na comunidade ufologista, as mais difíceis e que consomem mais tempo, são os casos típicos de mutilação. Os tipos de mutilação e aparições de óvnis. Esses casos são complicados de explicar. E quando tem testemunhas que falam sobre evidências físicas que foram deixadas e a ciência e nossos cientistas podem confirmar isso? Não existe explicação fácil para esses tipos de casos. Isso nos diz que alienígenas chegaram, que eles existem. É um fato matemático e é um fato científico. Eu acredito que é um fato. A questão é, será que vieram aqui? Os casos que apresentam evidências físicas estão entre os mais intrigantes. E aqueles com ataques a rebanhos continuam em discussão por especialistas de todas as áreas. em 1997 aconteceu um dos casos mais impressionantes de mutilação de animais. Joana Sjotbak encontrou a proprietária da granja onde as patas foram achadas mortas. No local havia outros animais, mas nenhum apresentava marcas. Na noite anterior ao ataque não houve barulho. Também não havia pegadas. Poderia se tratar de um ataque do chupacabras. Inês Matsumoto é a veterinária que realizou a autópsia das patas e se lembra de tudo que ocorreu. É uma testemunha importante para compreendermos o que realmente aconteceu. Muito obrigada por me receber, doutora. Fiquei sabendo que foi a senhora quem fez as autópsias nas aves. Correta. Vou pegar umas fotos para lhe explicar um pouquinho mais. Ah, que legal. então são várias patas, né? Algumas delas tinham essas perfurações e bastante profundas. E quando eu abri uma delas assim longitudinalmente, elas praticamente não tinham sangue. Não tinham sangue. Nenhum. E o pulmão estava assim, parecia que havia estourado, explodido. como se fosse um esforço muito grande que elas fizeram, né? Então, isso que a gente aprende na faculdade, uma doença, não ocorre de um dia para o outro. E um predador, ele não atacaria o peito. Ele geralmente viria nível de pescoço para quebrar, para matar, para comer. Só se fosse um predador que a gente não conhece. Isso. E o dono do sítio achava que vinha uma coisa de cima, como se estivesse voando. E voltasse voando. Porque o cerco tudo estava intacto. Você nunca tinha visto alguma coisa assim? Não, nunca. Nesse estendido, não. Muito obrigada, doutora. Inês confirma que os ferimentos que as patas apresentavam não eram comuns. E que em todos os seus anos de experiência nunca tinha visto nem voltou a ver algo parecido. Disposta a descobrir o que houve, Joana se reuniu com especialistas em biologia e zoologia que dariam respostas impressionantes. Descobrir a verdade sobre esse caso permitiria saber o que existe por trás das histórias dos chupacabras. Existem seres de outros mundos que visitam a Terra. Em Zarzal del Valle, na Colômbia, um grupo de vizinhos teve sua rotina alterada após uma grande quantidade de relatos sobre seres estranhos que percorriam a região. Uma equipe jornalística foi até o local para descobrir a verdade. E nunca mais vão esquecer o que encontraram. Há muitos anos, a América Latina fala do chupacabras, embora sua existência nunca tenha sido provada nem descreditada. Se é um mito, como explicar as mutilações de animais em grandes quantidades? Joana Ciotibak é jornalista e se dispôs a descobrir a verdade sobre um caso de 1997 no Brasil, no qual foram encontradas 11 patas mortas em um sítio cheio de animais. Testemunhas garantem que naquela noite não ouviram barulhos. Os cadáveres das aves não estavam dilacerados, somente apresentavam uma perfuração. Algum animal conhecido seria capaz de atacar dessa maneira? Joana quis garantir que não havia nenhuma relação com algum predador raro e para isso visitou o zoológico de São Paulo. Ronaldo Moraes da Silva é biólogo experiente e fez uma análise do caso. Eu queria que você me ajudasse a entender será que algum tipo de predador poderia causar esse tipo de mutilação esse tipo de ferimento? Existem vários tipos de predadores de vida silvestre que poderiam fazer esse tipo de ferimento mas teria continuidade ou seja pelo menos alguns dos animais teriam sido levados ou terem sido comidos ali mesmo mas tudo me leva a imaginar um criminoso bem mais comum que são os cães os cães domésticos isso tem muito a ver com o cio das fêmeas e isso na verdade acaba virando um jogo uma brincadeira por isso que não há evidência que o bicho tentou se alimentar deles mas também é comum nesses lugares depois os próprios amigos os próprios patos galinhas que estão ali dar uma beliscadinha no ferimento puxar um pouquinho não foram encontradas pegadas marcas e eram alambrado cerca alta com uns dois metros de alquim alguns cães conseguem pular a gente chegou até a pensar que pudessem ser animais fugidos de um geológico animais de um porte diferente não possivelmente não ainda mais a embertioga que ali não tem muito obrigada e eu que agradeço Joana pôde estabelecer várias hipóteses para continuar investigando o que havia por trás do chupacabras Ronaldo confirmou que não existe zoológico na região para explicar o ataque de um predador diferente para ele uma matilha de cães no cio atacou as patas que depois foram mordidas por galinhas ou roedores mas para isso vários cães teriam que ter pulado dois metros de cerca sem fazer barulho nem deixar marcas provocando mordidas de apenas uma perfuração e não comer os restos decidida a comprovar todas essas hipóteses novas Joana se reuniu com Guilherme Dominichelli biólogo especialista na fauna local sua resposta seria decisiva para desvendar o que ocorreu em 1997 como é que um animal pode fazer esse tipo de ferimento numa ave existem animais na região que poderiam fazer isso por exemplo há 16 anos atrás aqui era mais preservado e é uma região de Mata Atlântica de Serra do Mar e comprovadamente sabemos que tem onça parda aqui que é a sussuarana chamada de puma também é um felino de grande porte que tem possibilidade de abater uma ave assim tranquilamente outros animais que podem fazer um estrago desse um ataque desse são cães domésticos agora a forma que o animal está abatido essas aves estão mortas aí o que chama mais atenção porque ter um orifício só num ponto só e sem sangue isso já é meio esquisito é meio estranho geralmente os animais abatem mordendo o pescoço e o pescoço pelas fotos mostra que dessas aves estava íntegro não tinha ferimento você acha que mesmo em outros lugares pode haver algum animal capaz de fazer esse tipo de ferimento? é com essa característica desse orifício sem o sangue naquele ponto eu não conheço um animal que faria assim dessa maneira dessa forma Joana Ciotibac reuniu as seguintes informações os vizinhos não ouviram barulho no local não havia pegadas nem cercas quebradas os únicos animais atacados foram as patas Inês afirmou que nunca viu algo igual a opinião dos especialistas ficou dividida enquanto Ronaldo achou que foi a mordida de um cachorro Guilherme afirmou que deviam ter deixado marcas mais violentas ambos descartaram se tratar de um animal raro seria uma nova espécie? estabelecer a origem dessa suposta nova espécie fez os pesquisadores considerarem o fenômeno OVNI há muitos anos já que as pistas levam a suspeitas de presença de seres extraterrestres na zona rural da América Latina ao longo de todo o continente as histórias de presenças de seres que parecem de outro planeta se repetem e muitos especialistas acreditam que aqui é possível encontrar a chave para descobrir se estamos sozinhos ou não no universo em 2012 a tranquila comunidade de Zarzal del Valle começou a viver acontecimentos incomuns de uma cidade dezenas de testemunhas afirmavam ter visto seres estranhos que apareciam durante a noite três jornalistas resolveram investigar o local e organizaram uma vigília com um morador da região estavam dispostos a tudo acreditando que fossem revelar um grande mistério mas caíram em uma armadilha sem ao menos suspeitar que correria um grande perigo Steven, Didionette e José Inácio trabalhavam em um canal de televisão local após ouvirem as histórias de seres estranhos e ameaçadores que rodeavam a região resolveram visitar quase mal nós três decidimos investigar o que estava acontecendo havia rumores de que no vilarejo de Guasimal no município de Zarzal havia presença de seres estranhos com seres totalmente pretos que apareciam no local à noite quando era época de lua cheia além de entrevistar testemunhas estavam decididos a passar a noite no local para tentar descobrir o que acontecia e Germo um antigo morador da região resolveu fazer parte da vigília para confirmar os boatos que tinha escutado a gente soube que já tinham aparecido várias noites anteriores e resolvemos ficar lá para poder ter um contato com eles ingênuos eles montaram um acampamento na área onde segundo a vizinhança os seres estranhos tinham sido vistos mais vezes ao anoitecer todo o povo de Zarzal del Valle se escondia de medo mas eles eram os únicos decididos a enfrentar os homens de preto e quando chegou a noite os preparativos começaram mas algo parecia observá-los um deles falou seu Guilhermo por que não tentamos fazer uma fogueira a gente saiu para pegar a madeira e começamos a conversar e comentamos que os seres podiam estar por perto a noite já tinha chegado e não podiam ver se algo rondava em meio à escuridão reunidos ao redor da fogueira eles conversavam sem preocupação mas o perigo os espreitava e ali a gente falava que podiam atacar de repente nunca se sabe é preciso se prevenir Guilhermo conhecia as histórias e queria se proteger comecei uma oração de proteção por todos nós e os moradores do vilarejo e ele começou um ritual agradecendo o fogo para que ele nos protegesse também por causa dessas coisas ou seres não fossem muito amistosos com a presença humana e quando eu terminei a oração eu senti uma força estranha bem perto de mim tinha alguém observando a gente e tinha um ser nos observando vimos que alguma coisa se mexeu fora da casa então fomos até lá para ver o que era a decisão de se afastar da fogueira os colocou em perigo e Guilhermo se dirigiu ao local onde havia percebido a presença suas ações teriam grandes consequências mas ele ainda não sabia em 2012 a população de Zarzal del Valle na Colômbia perdeu a tranquilidade os moradores diziam ver seres de outros planetas três jornalistas foram até lá investigar e organizar uma vigília com um morador da região satisfazer a curiosidade jornalística os colocaria diante do perigo naquela noite um estranho ser apareceu no local e começou a espreitá-los a gente conseguiu ver que o ser avançou para o outro lado da estrada quando naquele instante nos dirigimos para lá aí veio um outro ser em alta velocidade e de repente os dois se encontraram fizemos silêncio apontando ali, ali, ali está, ali, ali olha os seres pareciam rodeá-los e ninguém sabia quais eram suas intenções não havia como escaparem dali desceram em dois ou três segundos pararam por ali e faziam sinais apontavam para as árvores e faziam sinais de luzes eles eram escuros pretos bem altos com os braços bem compridos a roupa preta não era a roupa era a pele preta como uma seda brilhante e a luz que emanava saia do peito os seres se locomoviam rapidamente pelo local emanando estranhas luzes vermelhas mas ninguém tinha notado que as luzes pareciam ter um sentido e que a noite estava prestes a passar por uma reviravolta ainda mais inesperada aí focaram aquele raio em nós quatro ficou um silêncio então o Steven perguntou quem são vocês de onde vem aí o Inácio pegou a câmera e começou a gravar aquele momento vocês estão no planeta terra o que querem do que precisam ei o que desejam começaram os sinais com a luz vermelha e então falaram seu Guilherme seu Guilherme estão falando por sinais então ele iluminava e o ser respondia virou um jogo de luzes de cima da colina se escondeu ali eles estão aqui com a gente ah como assim as luzes dizem isso e agora apagaram duas vezes indicam que estão aqui do alto de uma árvore Steven dava sinais com a lanterna e incrivelmente parecia se comunicar com eles os quatro tinham certeza de que estavam prestes a realizar algo transcendental se comunicarem com seres aparentemente de outro mundo entretanto um fato inesperado frustrou o objetivo ele conseguiu gravar alguns segundos eu estava na árvore quando chegaram as pessoas que estavam a cavalo é um cavalo que está vindo a luz da colina não podem subir aqui não por quê? vem agora no meio das luzes não podem não podem perguntaram quem eram e falei que muita gente vinha para a cavalgada de dezembro naquele momento interromperam a comunicação e aqueles seres sumiram apagaram as luzes infravermelhas e se foram a experiência de dezembro de 2012 mudou para sempre a vida de Stephen José Inácio Guigermo e de Diane o que realmente aconteceu naquela noite é algo que permanece um mistério os eventos relatados em Zarzal Del Valle na Colômbia são apenas um entre tantos que todos os dias são narrados no continente o que há por trás dessas histórias serão a prova mais convincente de que não estamos sozinhos no universo ou são a demonstração de que as histórias que envolvem fenômenos OVNIs não passam de mitologia e folclore os seres humanos sempre ouviram histórias sobre anjos demônios deus e o diabo talvez seja inerente a eles talvez o fenômeno OVNI seja simplesmente uma versão moderna dos anjos e demônios não podemos ver os anjos como víamos há mil anos não podemos ver os deuses como imaginávamos há mil anos acredito que com essa nova sociedade altamente tecnológica que pode enviar coisas ao espaço a observação do espaço ainda chama atenção e assim estamos descobrindo essas novas entidades que vão nos explicar a realidade que não conseguimos entender ufologia ainda tem algumas dificuldades para estabelecer modos operantes desses seres o que eles querem o que eles estão aqui o que eles enfim buscam em nós em nosso planeta sou um pesquisador porque eu quero a verdade seja ela qual for eu não sei se eles existem mesmo mas eu acredito que eles existem o bom senso a lógica nos diz que alienígenas estão por aí e que eles existem a questão é será que eles vieram aqui sem sombra de dúvida histórias de ovnis continuarão causando fascinação na humanidade até o dia em que alguém possa responder se estamos sozinhos ou não no universo enquanto isso milhares de pessoas em todo o mundo seguem acreditando que algumas experiências comprovam que já fomos visitados por seres de outros planetas será que o homem algum dia conseguirá responder esse mistério o que se esconde por trás do fenômeno ovni que outras histórias estão escondidas no continente americano chegou a hora de irmos em busca da verdade e aí Obrigado.